Juntei todos os pedaços do meu coração Pra colar tudo de novo com outra paixão Chegando a hora certa sei que vou colar Pedaço por pedaço novo vai ficar Juntei todos os pedaços do meu coração Pra colar tudo de novo com outra paixão Chegando a hora certa sei que vou colar Pedaço por pedaço novo vai ficar Ela abusou, ela brincou comigo Feriu meu coração e fez seu inimigo Agora eu tô esperto, eu tô vacinado Procuro um novo amor eu quero ser amado Juntando os pedaços do que me sobrou Jogando fora o resto do que não prestou Vão faltar alguns pedaços mas dá pra montar Um coração novinho louco pra amar Juntei todos os pedaços do meu coração Pra colar tudo de novo com outra paixão Chegando a hora certa sei que vou colar Pedaço por pedaço novo vai ficar Ela abusou, ela brincou comigo Feriu meu coração e fez seu inimigo Agora eu tô esperto, eu tô vacinado Procuro um novo amor eu quero ser amado Juntando os pedaços do que me sobrou Jogando fora o resto do que não prestou Vou faltar alguns pedaços mas dá pra montar Um coração novinho louco pra amar Juntei todos os pedaços do meu coração Pra colar tudo de novo com outra paixão Chegando a hora certa sei que vou colar Pedaço por pedaço novo vai ficar Juntei todos os pedaços do meu coração Pra colar tudo de novo com outra paixão Chegando a hora certa sei que vou colar Pedaço por pedaço novo vai ficar Juntei todos os pedaços do meu coração Pra colar tudo de novo com outra paixão Chegando a hora certa sei que vou colar Pedaço por pedaço novo vai ficar